Música Em algum lugar de Canárias Momentos mágicos del surf por todas las islas Circuito Canario de Motocross Velocidad y adrenalina en dos ruedas Russian Red El grupo madrileño hace su gira por Canarias Y nos presenta su último trabajo Fuerteventura Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL La quinesiología es el estudio de los músculos. Con la quinesiología iremos a averiguar dónde están ubicados los bloqueos en el cuerpo que nos hacen enfermar. A CIDADE NO BRASIL Holística. Holos significa globalidad. El cuerpo humano es totalmente unido entre sí. Es una máquina perfecta hecha en cadena. La medicina holística busca el origen del dolor y puede venir de distintas partes del cuerpo, reflejando en órganos o músculos diversos. CIDADE NO BRASIL Una sesión de quinesiología empieza sin el conocimiento del problema que tiene el paciente. Y el desarrollo de la misma es que vamos a encontrar la causa y diagnosticar el paciente. CIDADE NO BRASIL La quinesiología es diagnosticada con un test muscular. Va con el tono. Se hacen preguntas al paciente tocando puntos neurovasculares y neurolinfáticos que están directamente relacionados con los órganos y los músculos. Con ello buscamos y llegamos al origen del dolor. Cada toque tiene una reacción y según la contestación del paciente encontraremos el problema. CIDADE NO BRASIL Encontrando el origen del dolor o el malestar, solucionaremos directamente el problema. Es un método que utiliza la dinitupresión, donde se presionan los puntos de los meridianos. Cada uno de estos puntos está relacionado con un órgano, un músculo o otro cuarto físico del cuerpo. CIDADE NO BRASIL 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 Um músculo, uma contractura, um massagem, depois de uma sessão deportiva, depois de terapia de quiropraxia ou quinesiologia, vem muito bem para descargar, ao final de um tratamento sempre usamos o que se chama o quiro-massagem. É um massagem sempre que vai buscando a relaxão muscular em concreto, aliviando a fibra muscular para que o sistema sanguíneo fluir melhor em músculo e serme melhor oxigênado. Durante muito tempo na minha vida, o treinamento profissional do deporte, tentamos sempre guiar uma pessoa, segundo os objetivos que ela tem, com o complemento nutricional, sabendo que um complemento de treinamento sempre vem com o complemento nutricional, realizando os objetivos das pessoas que não vem a ver, tentando evitar todo tipo de lesões e preventivas ao nível da saúde, para gozar de uma saúde perfeita, em concreto para uma pessoa normal ou um treinamento deportivo com seguimento alimentar para os deputados de alto nível. Aqui estamos para ajudar a qualquer pessoa que quer melhor a sua saúde e perfeccionar a capacidade física de cada um. Música 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 E, um pouco por esse dato anecdótico de que era o primeiro e que era algo como muito cercano e que utilizava muito, se me ocorreu um dia, quando nem sequer tinha a intenção de tocar em público minhas canções, que se algum dia tinha que encontrar um nome artístico, me parecia um bom. Me gostava como sonava, o fato de que fosse um color e que fosse algo que eu usava dia a dia. Pois, o grupo como tal, não era, porque sou eu somente. Então, quando eu comecei, era eu soma, com minhas canções, minha guitarra, e comecei tocando noites de micrófono aberto em Madrid. E depois fui conhecendo músicos e gente com a que comecei a tocar e gravar o primeiro disco, e assim, de alguma maneira, surgiu a primeira gira e tudo isso. Para mim, em concreto, não foi tão relevante porque eu já formo parte da geração que utiliza internet para tudo. Então, meu primeiro ato de reflexo, quando eu tinha minhas primeiras maquetas gravadas com meu ordenador em casa, foi como subi-las a MySpace, que é a plataforma esta que, bom, que há cinco ou seis anos estava super em boga. E, bom, subi-las canções, fiz algumas fechas de conciertos e, bom, a gente começou a seguir-lo e já está. O que é que para mim é mais relevante do que passava fora da rede social, porque eu não prestava tanta atenção. Pois, a verdade é que não, ainda faço todas as minhas canções em inglês, o espanhol me parece muito difícil e, como sempre escuto música em inglês, suponho que estou mais familiarizada com essa maneira de escrever e contar as coisas. Bom, vim a la isla um pouco buscando a paz e um momento de soledade, e sem intenção de escrever nenhuma canção e, no final, acabo escrevendo canções. E, ao longo de um ano, estava gravando o disco e, ao acordar-me da isla, pensé que havia sido um momento mais importante do que, no dia, parecido que era. Então, decidí colocar o disco Fuerteventura porque não encontraba título, e porque me parecia que tinha sentido. Uma das canções se chamava Fuerteventura e também parecia que significava viento forte, mas também aventura forte e chamar a um disco assim, não sei. Às vezes com os nomes tens corazonadas e já está, não? Bom, agora estou tocando mais a guitarra elétrica e sim que estou fazendo uma busca mais racional de um sonido, não? Porque com a guitarra acústica, que é como começado nos dois primeiros discos, não havia modo de buscar nenhum sonido, é a guitarra e a voz, não? Mas com a elétrica, sim que há um processo mais longo de buscar sonidos e de efectos, não? Então, agora, sim que estou em um momento em que estou aprendendo muito e me estou enriquecendo e pode que para o seguinte disco tenha um cambio de estilo, nesse sentido. Estamos gravando maquetas já, bom, Pablo, Brian e eu, Pablo e Brian são os músicos com os que toco, e, bom, agora estamos gravando maquetas e estamos muito contentos, na verdade, está cogendo outro tono todo. E, bom, agora estamos gravando maquetas, Emos aplicandoуже médica E, bom, agora temos perdendo, É, bom, agora estamos gravando E aí, bom, agora estamos gravando E aqui, bom, agora estamos gravando Amém. 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 Amém.